Aleluia, porque você é especial, glória a Deus, Deus não te troca, Deus não te vende, Deus não te empresta, aos pedaços você continua sendo ainda acreditado por Ele, Ele ainda te restaura, vai te buscar, nem vai te mudar a tua história, o único que não te esquece é Deus, pode todo mundo abandonar, mas Deus está de olho em você, volte pra Ele, volte pra Ele enquanto é tempo. Aleluia, glória a Deus, onde está o Vitor Reis, por favor. O que se perde pelo mar, é o que igreja? É folha e pó, o que não serve pra usar o que acontece, vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor, só quem tem valor, glorifica o Senhor aí! Quem já nasceu tem que entender, que já venceu, teve o direito de crescer, aconteceu, isto eu já sei de qual, você é vaso de valor. Olha! Você precisa acreditar, que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro, esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim, que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos encostado, eu prefiro insistir, que o oleiro está aqui, pra quê? Pra mudar o seu estado, quem acredita, que é especial, quem te deu a vida, destruiu a força, mas não fez outro igual. Você ainda não perder, você não é folha, você é alguém, no coração de Deus. Levante a sua mão pro céu, levante a sua mão pro céu, e adore o nome do Senhor, agradece ao Senhor pelo valor que você tem, aleluia! Você é especial! Vem pra cá, vindo, vou entrar com Daniel e Samuel, meu filho, vem aqui! A pedido do pastor clarimundo, seu pastor. Você precisa acreditar, que quem é filho, e quem nasceu, e quem nasceu, que acontece, Deus usa até no cativeiro, esse tempo vai passar, não desista de orar, Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim, que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos encostado, eu prefiro insistir, que o oleiro está aqui, pra mudar o seu estado. Você é especial! Quem te deu a vida, destruiu a força, mas não fez outro igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém, no coração de Deus. Vamos mais uma vez, bora! Você é especial! Você é especial! Quem te deu a vida, destruiu a força, mas não fez outro igual. Quem te deu a vida, não fez outro igual. Você ainda não perdeu, vai! Ainda não perdeu, vai! Ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém, no coração de Deus. Você ainda não perdeu, você não perdeu, você é alguém, no coração de Deus. Você ainda não perdeu, você não perdeu, você não perdeu, você não perdeu, você não perdeu. Você ainda não perdeu, você não perdeu, você não perdeu, você não perdeu.